Música Você escolheu seu obstetra de confiança, ele é um cara legal, conhece muito de você, conhece coisas do seu bebê, mas tem coisas do bebê e algumas recomendações que ainda precisam ser complementadas. É aí que entra o pediatra. O pediatra vai examinar um bebê que não existe? Não. O pediatra vai avaliar esse bebê que está em formação e te ajudar. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda uma consulta com o pediatra a partir da 32ª semana de gestação. Pra que isso? Então vamos lá. Vamos falar de uma coisa prática. Nasceu seu bebê e você vai buscar seu pediatra. Aí, onde é que você busca seu pediatra? Se é o primeiro filho. Você vai buscar ou das amigas, ou o pediatra que cuidou de você, ou no Google, ou em qualquer lugar. De repente você chega nesse pediatra extremamente recomendado, você leva duas horas e meia no trânsito, ele atrasa a consulta, não vai muito na linha que você quer. Naquele momento onde você está com um bebê com 5 a 12 dias de vida, 10 dias de vida, e você está ansiosa por respostas, não é um bom momento pra você definir quem vai ser seu pediatra. Se você começar na 32ª semana, você vai visitar um pediatra, você pode visitar dois, três, ver os hábitos desse pediatra, quais são os contatos que ele deixa disponibilizados pra você, se ele tem um acesso fácil, se ele atende ou não o seu plano de saúde, se ele te dá recibo pra reembolso, se ele é muito longe da sua casa, se ele atende no horário, como é a dinâmica da consulta, se ele te transmite confiança ao vivo, ali na tua frente, se ele esclarece todas as suas dúvidas, se ele é disponível pra você, ou seja, você vai escolher um profissional pra quem você vai entregar os cuidados do teu bem mais precioso? Teu filho. É dele que você precisa cuidar, é pra ele que você faz isso. Então, é importante que este momento, a partir da 32ª, você comece a buscar e entender o que você quer. Olha, eu trabalho com pediatria, eu sou homeopata. De repente, você gosta da homeopatia. Pode fazer essa avaliação. De repente, você não quer falar da homeopatia. Conversa com o seu pediatra homeopata e saber se ele acompanha você, mesmo sem homeopatia. Lógico que se ele é pediatra, ele vai fazer esse acompanhamento. Isso é tão estranho, hoje ainda, que muitas vezes você vai ligar pro consultório do pediatra e o próprio secretário vai falar, ué, mas o seu bebê não nasceu, vem aqui depois. Insista. Se é um pediatra que você quer, converse, tente conversar, peça pra falar com ele. Normalmente, essas orientações vão acabar sendo fundamentais pro restinho da sua gestação e o comecinho do parto. E o comecinho da vida do seu bebê no futuro. Então, essa é uma primeira razão muito prática. Segunda questão. É a partir daí, dessa consulta com o seu pediatra, que você vai conseguir ter informações e checagens a respeito das vacinas que a gente comentou, a vacina de gripe e a vacina tríplice adulta celular, da sua alimentação, preparar e entender um pouquinho melhor, até avaliando sua mama, se você tá preparada pra manuentar. Existem alguns cuidados que tinham antigamente. Ah, não, passa buchinha, toma sol, faz exercício. Nada disso é necessário. Algumas não são nem recomendáveis mais hoje em dia. Você vem com o material pronto. Olhar o bico do mamilo invertido verdadeiro talvez seja a única coisa que a gente possa interferir. Mas a informação a respeito de técnicas, de posição, de pega, da importância de aleitamento materno, de oferecer um ou os dois seios em cada mamada, isso nós estamos falando de aleitamento materno. São coisas importantes que você vai chegar na maternidade e muitas vezes não vai ter essa informação ali. que mais além disso que a gente tá falando em relação ao cuidado que o pediatra pode te orientar. a importância do tipo de parto, a importância do alojamento conjunto ou de deixar o bebê no berçário, os cuidados que esse bebê vai ter na maternidade, a orientação a respeito dos primeiros dias em casa, porque depois que ele sai da maternidade até a primeira consulta com o pediatra, tem uns 5 a 7 dias. Esses 5 a 7 dias são um momento de transição pra todo mundo. Nasceu um bebê, nasceu uma mãe, nasceu um pai, nasceu uma família nova. E isso tudo traz dúvidas. Lógico que muitas delas a gente não vai conseguir prever, mas dentro daquilo que é possível de a gente orientar, é legal que essa mãe já tenha escutado isso alguma vez. Esta consulta na 32ª semana de gestação é muito importante. É importante pra dar suporte pra essa mãe, pra entender e escutar as angústias, as dúvidas, as ansiedades que essa mãe, o pai, a avó, as pessoas que vão cuidar desse bebê, que estão cuidando dessa família, possam estabelecer de uma forma muito clara. Traz anotado. Traz as dúvidas escritas. Hoje em dia a gente tem celular, então traz lá no seu celular, tudo anotadinho, pra não esquecer nada. Questione. Pergunte. Tire suas dúvidas. Esse é um período importante, até pra entender, por exemplo, a importância daquilo que hoje em dia tá cada vez menos normal, que é o parto normal. Hoje o parto mais normal, mais comum, mais frequente, é a cesariana. Não é nem de longe o parto ideal. O parto ideal é o parto normal. Ah, mas e o parto humanizado, o parto natural? Olha, tudo isso pode ser discutido e conversado com o seu obstetra, com quem você estabelece um, vamos colocar entre aspas aí, um contrato de parto, pra ver como que vai ser, como que é programado tudo isso, mas também pode ouvir a importância de cada situação dessas em relação com o pediatra, com o bebê, e aquilo que você pode fazer pra te ajudar na tua escolha. Então, esta consulta é importante, essa é uma consulta que deve ser programada, mesmo que você já tenha um filho. Porque quem tem um filho não tem dois, quem tem dois não tem três. São situações completamente diferentes. Depois de três, quatro, cinco, já não faz tanta diferença, tá tudo ali, né? Mas antes disso, são sempre situações novas e dúvidas que vão acontecer nesse período que o pediatra pode sim esclarecer. Então, nós já fizemos a opção, já conversamos, e você já sabe que você resolveu engravidar, você já preparou, já engravidou, tá no seu pré-natal, fez essa consulta na 32ª semana de gestação com o pediatra e vai se preparar pra acontecer o parto. Mas isso é tema da nossa próxima conversa. Até lá, tô esperando vocês daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti